Fala clanzinho, beleza? Tudo 12 por 8? Prazer pessoal, eu me chamo Brad, sou formado em sistemas de informação aqui em Fortaleza, no Ceará, trabalho como desenvolvedor JavaScript e eu vou participar aqui do canal do Foi pra falar um pouco sobre o Pix, essa nova tecnologia de pagamentos aí que tá todo mundo falando, que tá na boca do povo, do nosso querido e amigo Banco Central, certo? Pra quem não sabe ainda, quem não tá inteirado o que é o Pix. O Pix, ele se propõe a ser uma tecnologia de pagamento ou de transferência de recursos, como você queira chamar, de forma a ser instantâneo, de forma a ser interbancário e de forma a ter uma alta disponibilidade, certo? Dizendo-se que ele pode ser 24 por 7. Mas, como diria Elisa e Matsunaga, vamos por partes. Nós vamos dividir aqui a explicação, primeiro na parte mais prática de como o Pix vai funcionar de fato e depois em algumas conjecturas do que pode acontecer com essa tecnologia e do conceito em si, certo? Então vamos começar. O Pix, como eu já tinha falado, ele se propõe a ter essa questão da transferência de valores como se fosse uma espécie de super TED, onde no TED você faz uma transferência de um banco pro outro, só que ele tem a limitação de demorar até 15 minutos, de ele ter que ser dentro do expediente bancário e dos dias úteis, certo? No caso do Pix, esse problema iria magicamente desaparecer, pois o Banco Central disponibiliza uma tecnologia em que isso vai poder acontecer de forma instantânea e que você não vai mais precisar se preocupar com essa disponibilidade. Já vai estar tudo lá resolvido pra você, certo? Só que aí o que é que acontece? Em entrevista, o ex-presidente do Bacen, Benny Parnes, não sei se é assim que se pronuncia, mas foi assim que eu li, certo? Ele mencionou que a questão da segurança do Pix era algo muito preocupante e ele mesmo falou que ele não utilizaria. Afinal de contas, assim como toda tecnologia estatal ou qualquer coisa que o Estado se propõe a fazer, a gente já pode imaginar que vai funcionar de forma ineficaz, certo? Um outro problema que também foi repassado é que na tecnologia, certo? Porque, ah, muita gente tá dizendo, ah, Brad, o Pix tá funcionando, ele vai funcionar tipo como se fosse uma blockchain? Bem, pode até ser parecido. Mas, cara, veja bem, os dados dentro da rede que vai ser estruturada, dentro da tecnologia do ambiente em que o Pix vai funcionar, ele vai poder ser modificado. E como é que a gente sabe que ele vai ser modificado? Se o Banco Central, se a plataforma acreditar que a transação que você fez pode ser fraudulenta, eles podem demorar até cerca de uma hora pra validar a sua transação e vamos dizer que por alguma coisa eles dizem, não, isso é realmente uma transação fraudulenta. Eles podem tirar o dinheiro do recebedor, do recebedor? Eles podem tirar o dinheiro do recebedor sem sequer pedir a autorização do cara. Então, digamos assim, eu vou fazer uma transferência pra um amigo, eu passei lá, o Banco Central disse, não, não vai. Isso aqui não tá parecendo a coisa certa. Eles tiram o dinheiro do cara que ele já tinha recebido sem a autorização dele. Então, tipo, aí a gente cria um precedente muito perigoso. Sem falar que na análise, se eles acharem que é fraudulento, pode demorar até uma hora. Então, a questão lá da disponibilidade de um negócio ser instantâneo já cai por terra. Certo? Sem falar que a gente tá centralizando tudo dentro da tecnologia do Banco Central. Então, digamos, a gente tem um ponto de falha onde todos os ataques vão poder ser direcionados a um só lugar. Porque diferente da blockchain, onde os registros ficam distribuídos, e é como se toda a rede, todos os registros de transações feitos fosse repassado pra cada um dos usuários que a utiliza. No caso do Banco Central, fica tudo em um lugar só. Então, isso daí já gera um pequeno probleminha, porque, digamos, ele vai ser o alvo de todos os ataques. E como o próprio ex-presidente do Bacen já tinha mencionado que os problemas de tecnologia vão ser um problema, então já fica aí a dica aí pra vocês. Bem, então pra gente resumir aqui a parte aqui do Pix. Bem, ele vai ser altamente disponível? Talvez. Ele vai ser instantâneo? Ah, aquela coisa, né? Ah, e ele vai ser seguro? Aí, meu lindo, você vai ter que pensar um pouquinho, né? Pensa que é uma tecnologia do Estado, com toda aquela eficiência experiência que todo mundo aqui já conhece, certo? Mas beleza, clãzinho, agora vamos falar um pouquinho mais, um pouco mais profundamente do conceito, certo? Porque se a gente for pegar pra, em termos de programação, o que que acontece? Quando você tá trabalhando com programação e você quer usar um conceito chamado de reutilização de recursos, você pode utilizar um determinado recurso, uma função, por exemplo, em um lugar, e você faz referência dela para vários outros lugares pra poder, digamos, ter, ou como o próprio nome já diz, um reaproveitamento. Aí, o que que acontece quando você utilizar isso? Qual a vantagem de você se trabalhar dessa forma? Porque as modificações ficam todas centralizadas em um ponto. Então, você trabalha ali, você tá lá e tá, olha que coisa legal, tô trabalhando e tudo mais, vou fazer uma melhoria, eu coloco ela em um ponto e todo mundo que já tá utilizando já vai pegar ela por referência, essa determinada melhoria. Mas agora vamos pensar que a gente tá falando do Estado, certo? O que que acontece? Digamos, digamos que o novo presidente do Banco Central, o novo ministro da economia, seja do Lula, do Bolsonaro, de quem quer que você queira imaginar aí dentro do seu coração, vamos dizer que o cara pensa, poxa, eu vou criar aqui um novo negócio, quero criar aqui uma nova taxa como se fosse uma espécie de CPMF 2.0, Night Power, Rock, Star das Galáxias. O que que acontece? Se ele fizer isso dentro do PIX, ao invés de ele ter que passar toda a parte da burocracia, toda a sistematização e tudo pra que todos os bancos possam utilizar esse recurso, ele vai poder colocar em um lugar só e todo mundo já vai pegar isso, como se fosse uma espécie de praga. Porque você imagina uma coisa, o Banco Central, ele tá obrigando a todos os bancos e fintechs que tenham mais de 500 mil clientes, salvo engano, todas essas instituições e tudo mais, elas vão ter que utilizar o PIX, elas vão ter que adotar o PIX e poder repassá-la pros seus clientes utilizarem. Então muitas pessoas vão poder achar, nossa, o Estado tá fazendo uma coisa boa para mim, ele está me dando mais uma opção para que eu não dependa de outras formas de pagamento. Pra que é que eu vou olhar criptomoedas, por exemplo, já que o Estado tá me dando aqui essa coisa de alta tecnologia que vai revolucionar toda a minha vida? Agora você imagina, pequenos comerciantes podem utilizar isso pra receber pagamentos na venda dos seus produtos, você pode utilizar entre transações entre pessoas, né, pessoas físicas, você pode utilizar entre pessoas jurídicas, você pode utilizar uma interconexão, tipo pessoa física pra pessoa jurídica, você pode pagar boletos do governo, você pode fazer tudo isso. E com o tempo existe uma forte chance de muitas pessoas adotarem essa tecnologia. E como ela é de um baixo custo, e muitos bancos já estão dizendo que não vão cobrar nada pra repassar isso pros seus clientes, pros usuários da tecnologia, vai ficar um negócio muito atrativo. Então digamos, daqui a uns 5 anos muitas pessoas vão estar utilizando o Pix. Muitas vão abolir outras formas, como cartão de crédito ou coisa do tipo, porque o Pix ele é mais barato, digamos assim, e ele traz toda a facilidade. O que vai fazer com que muitas pessoas possam acabar utilizando essa tecnologia e ela se espalhe em massa muito mais rápido. O que vai fazer como, por exemplo, no caso de uma CPM F2, por exemplo, ela poder ter um potencial de atingir muito mais pessoas. Sem falar que tem aquela coisa. Vai ser muito mais fácil de ser implementado e vai atingir muito mais pessoas. Então se você quiser pensar, você pode imaginar no seguinte cenário. Digamos que você tá indo numa festa. É, você tá indo lá pra um baladinho e tal, dispariciamente e tudo mais, quer conhecer uma pessoa interessante e chega lá uma pessoa linda, certo? Seja um homem ou mulher, vai depender aí da sua preferência, certo? Eu deixo aí isso tudo dentro do coração da sua alma. Como você quer fazer isso? Digamos que você encontra aquela pessoa linda, maravilhosa, sabe? Aquela pessoa que parece um boleto pago, assim, de tão linda. Aí você começa a perceber que essa pessoa tá lhe dando bola. Aí você, nossa, tô subindo aqui minha autoestima e tudo mais. E você começa a conversar com essa pessoa, você começa lá e tudo mais. Aí imagine que ela vai e sem você perceber, ela vai e coloca droga na sua bebida. Ou bebida na sua droga, dependendo do que você esteja fazendo no dia. E no outro dia você acorda no lugar que você não sabe onde é que tá, você tá todo amarrado, sem roupa, sem nada, levaram o seu celular, cartão de crédito, chave do carro, levaram tudo. Você tá num canto amarrado, perdido. Você tá mais perdido que surto no bingo. Aí o que que acontece? Você pode utilizar essa analogia pra pensar na maneira do Pix. Tá parecendo ser uma coisa muito legal, parece ser algo ótimo que vai beneficiar várias pessoas, mas no fim isso pode ser um golpe, certo? Parece aquelas coisas de, sabe, aqueles filmes de entretenimento adulto? Começa com história bem bonitinha, mas depois vem a sacanagem, pronto. Se você quiser ver dessa maneira, você também pode ver, certo? Pronto, gente. E com isso a gente concluiu aqui o vídeo, certo? Chegando aqui na parte em que a gente já viu a parte prática mesmo da utilização da tecnologia e de algumas conjecturas com relação ao conceito do Pix como um serviço, certo? Pra a população utilizar. Então, a gente pode tomar isso como base pra pensar em possíveis cenários que podem acontecer no futuro, ou mesmo pra que a gente possa se planejar pra, digamos, como a gente vai utilizar essa tecnologia. Se eu vou querer utilizar ela, se eu vou utilizar ela com uma certa ressalva, se eu vou trocar tudo por ela, e por que que ela se parece tanto com a tecnologia das criptomoedas? O que é que pode estar acontecendo pro Estado tá querendo fazer um negócio desse, certo? Então, fica aí a cargo de vocês pensarem um pouco sobre isso. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários aqui o que é que vocês acham, se vocês têm mais alguma ideia, se tem algo que eu não pensei ainda, certo? Se você acha que esse vídeo teve um conteúdo relevante, se você se preocupa com o seu dinheiro, se você acha que isso é importante pra que as pessoas saibam que pode acontecer com o dinheiro delas, que o Estado pode estar pensando em mais uma maneira maléfica de roubar a galera, que essa é uma coisa que ele gosta bastante de fazer, divulga pros seus amigos, divulga pros seus parentes, divulga pros seus inimigos, e pra qualquer pessoa que você conheça que esteja viva, beleza? Não se esquece de dar o like aí, se inscreve no canal, beleza, pessoal? Então, o Brad vai ficando por aqui, valeu!